E nesse vídeo eu vim trazer uma dica pra você que quer jogar games do celular Android, games do Android, na sua TV. Muita gente gosta de jogos do Android, por exemplo, Asphalt 8, agora lançou Asphalt 9, Clash Royale, Clash of Clans, PUBG, em breve Fortnite, e gostaria de jogar esses games numa tela maior, numa tela da TV. Isso é possível, eu vou trazer uma dica pra vocês hoje bem legal, tá? Enfim, a dica de hoje é esse aparelho aqui, que é realmente muito completo. Ele tem o Android 8.1, o Android mais recente, o Android que lançou aí há algum tempo, há pouco tempo, e pouquíssimos dispositivos possuem o Android 1 no momento, e é uma TV Box, tá? Essa TV Box, ela possui aí uma série de conexões, aqui na parte de trás, então aqui é o botão, não, é o plugue pra você ligar o aparelho na tomada, você pode colocar também um cabo de internet pra ter uma conexão melhor, se não quiser usar o Wi-Fi, HDMI, pra poder plugar na sua TV, e aqui algumas outras entradas, USB, que você pode colocar também um mouse, um teclado, pra poder jogar como se fosse um computador, ou pra poder controlar a TV Box com o mouse ou teclado, caso você não queira controlar com o controle, né? Ela vem com o controle, aqueles tradicionais, igual o de TV, aqui tá o controle, então caso você não queira utilizar o controle, você pode utilizar o seu mouse ou teclado, ou os dois ao mesmo tempo, já que o Android tem suporte nativo a isso. Essa TV Box aqui, como falei, ela vem com o Android 8.1, tem 2 GB de RAM, que é uma quantidade, assim, ótima, você vai conseguir rodar aí jogos, apps, sem nenhum problema, e 16 GB de memória interna, pra você instalar os seus apps e jogos, mas também você pode expandir, você pode colocar ali um cartão de memória, na lateral dela, ó, tem a entrada aqui pra cartão de memória, cartão SD, e também você pode colocar um pendrive e usar como armazenamento, então fica a seu critério. Acredito que até com HD externo, você consiga utilizar como memória, então, por exemplo, filme, séries, você pode deixar no cartão ou no pendrive, enfim, e a memória interna você deixa pros jogos, por exemplo, tá? E você também pode instalar alguns jogos e apps no cartão de memória, o Android permite isso hoje em dia. Uma coisa bem legal é que essa TV Box, ela tem suporte nativo ao 4K, então você consegue visualizar conteúdo em 4K, filmes, séries, caso, lógico, você tenha uma TV 4K, então é bem, bem bacana mesmo. Aqui embaixo você encontra todas as configurações dessa TV Box, tá? Tudo que você precisa saber tá aqui embaixo, aqui mais algumas informações, o peso dela, algumas fotos pra você ter uma noção de como que é. Aqui o menu principal, tá? Ela vem com o Android, mas não tem aquele menu clássico do Android, porque seria bem ruim você utilizar, né, o controle clássico, não, o menu clássico do Android, né, o visual clássico do Android na TV, não seria uma boa usabilidade, não teria uma boa usabilidade. Então você usa um menu que eles desenvolveram pra TV, como se fosse uma Smart TV, então fica bem melhor pra usar, tá? É realmente uma ótima opção, principalmente se você levar em consideração o preço, né? O legal aqui vem com o português, o Brasil, tudo certinho, tá? Bem tranquilo. O preço dela tá em promoção aí R$133,00, 11% de desconto. É realmente um preço muito acessível. Se você levar em consideração que esse produto não será taxado, né, esse produto vem da China, vem da Gearbest, então ele não será taxado quando chegar aqui no Brasil. Chegou aqui no Brasil, ele passa sem ser taxado, e aí vai direto pra sua casa, tá? Sem problema algum. Então eu vou deixar o link na descrição caso você queira comprar. É um excelente produto pra quem quer transformar, por exemplo, a TV normal em uma Smart TV, ou pra quem quer realmente jogos do Android na TV. É uma ótima opção, tá bom? Pra quem nunca comprou na Gearbest, eu vou deixar aí na descrição também o link aí de como comprar na Gearbest, tudo passo a passo, tá? Então você dá uma olhada no vídeo caso você tenha dúvidas. Em relação ao frete, tá custando R$11,00, então é um frete barato, e você paga também em até 12 vezes no cartão de crédito, dá pra pagar no boleto ou pro PayPal. Enfim, naquele vídeo que eu falei, tem todo o passo a passo. Tem toda a explicação sobre isso. E aqui embaixo você escolhe o plug, né? Como padrão tá o plug aqui europeu, que é um plug bem chatinho de arrumar o adaptador. Recomendo que você utilize aqui a opção US, que é o plug americano, que é esse plug aqui da foto, tá? Aqui é bem fácil achar um T pra ele. Se você pegar o plug europeu, realmente fica difícil achar um adaptador. Você vai achar, mas vai achar na internet, talvez na sua cidade você não ache. Esse aqui você acha em qualquer lojinha por aí. Beleza? Então é isso. Link na descrição do produto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.